Fala galera, Eric Gameplay aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje meus amigos, eu tô trazendo pra vocês, galera, top 3 melhores addons barra morte do Ben 10 para o Minecraft PE Nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês os 3 melhores addons, agora sem muitas enrolações, bora pro vídeo Show! Bom meus amigos, o terceiro addon aqui da nossa lista é o melhor addon barra morte do Ben 10 Força Alienígena para o Minecraft PE Dentro do nosso vídeo nós temos aqui alguns itens sobre o albido como o Omnitrix dele e também alguns aliens E também nós temos aqui o Omnitrix do Ben 10 Força Alienígena, olha essa textura desses itens que da hora Nós também temos aqui a configuração desse addon, ok meus amigos, que é nesse cantinho direito aqui do lado de cima Como vocês podem ver, quando a gente entra nessa opção, aparece aqui as informações do addon Aqui tá falando assim, como pegar o Omnitrix, encontre o Azimuth e faça uma troca com ele para conseguir o Omnitrix desmontado Dica, ele vai aparecer dentro de uma nave presa, a nave dos Denialins, também temos aqui o craft do Omnitrix do Ben Olha isso que demais né galera Como vocês podem ver, as informações desse addon é bem detalhadazinho né Dá pra gente saber como a gente criar o nosso Omnitrix, como a gente fazer o Omnitrix do albido E também como a gente tá encontrando aqui o Azimuth, porque ele é muito importante para a gente tá fazendo aqui o nosso Omnitrix A nave dos Encanadores, aparece algumas armas bem da hora e ela aparece nas planícies de neve e também na savana Olha isso que demais, olha essa imagem da nave dos Encanadores Também temos aqui a nave dos Denialins, olha isso que top Essa nave costuma aparecer nas planícies e também no deserto, olha essa imagem que bacana E por último temos aqui galera, a nave dos Denialins né Uma nave como vocês podem ver que tá abandonada Essa nave costuma aparecer também nas planícies no deserto Se eu não me engano, essa foi a última informação sobre essa nave né Ah não meus amigos, temos mais informações E dessa vez nós conseguimos ver o Azimuth, porque olha isso galera O Azimuth tá preso aqui dentro da nave dos Denialins e também tem outras informações Também tem os créditos ao criador doado, mas isso pouco interessa Bora tá vendo mesmo aqui o Omnitrix Bom, eu vou tá pegando aqui esse Omnitrix do Ben 10 Força Alienígena Porque esse Omnitrix tá muito top mesmo Logo de começo já quero tá falando sobre essa modelagem Olha que textura épica desse Omnitrix Pra gente tá ativando ele é só a gente segurar na tela e pronto Já aparece aqui os hologramas dos Aliens Temos aqui bastante Aliens, olha isso que top Um dos últimos Aliens que veio nessa nova atualização foi o Gigante e o Diamante Mas só que o Diamante tá na fase beta dele Bora tá virando aqui o Enormossauro galera Porque olha essa modelagem do Enormossauro que top Infelizmente a gente não tem nenhum poder aqui pra tá soltando com o Enormossauro mais de boa Também temos aqui galera outros Aliens como o Echo Echo Olha isso que top E toda vez que a gente clica no Shift a gente solta aqui esse poder sônico do Echo Echo Olha isso que demais Ficou muito top mesmo aqui essa textura do Echo Echo Nós também temos aqui essa habilidade onde a gente consegue tá clonando aqui os clones aqui do Echo Echo Olha que top Topzera demais aqui essa habilidade do Echo Echo Bora tá virando aqui o próximo Alien aqui da nossa lista que é o Arraia Jato O Arraia Jato tem uma das melhores modelagens dentro desse lado Porque olha essa modelagem dele que bacana Temos aqui esse raio quando a gente consegue Quando a gente segura na tela a gente consegue tá soltando aqui os lasers aqui do Arraia Jato Muito poderoso mesmo aqui essa habilidade dele Também temos aqui o Macaco Arranha E pessoal Olha essa modelagem do Macaco Arranha que top Essa foi uma das melhores modelagens também Eu acho que essa modelagem aqui ficou bem melhor do que a modelagem do Arraia Jato Mas tirando isso ficou muito top mesmo aqui essa modelagem do Macaco Arranha Também nós ganhamos aqui o Lançador de Teias aqui do Macaco Arranha Eu não sei como é que solta aqui essa habilidade mais de boa Olha isso que top E também temos aqui o Omnitrix aqui Supremo aqui do Albido né pessoal Olha isso que top Temos aqui o Bracelete aqui sem o núcleo do Omnitrix Também temos aqui esse normalzinho aqui E também temos aqui o Omnitrix recalibrado do Albido Olha que top Peguei aqui esse Omnitrix e essa modelagem desse Bracelete Ficou muito top mesmo aqui Todos os detalhezinhos que o Criador adicionou dentro desse Adam Bora tá virando aqui alguns aliens Como vocês podem ver apenas temos aqui poucos aliens O Criador do Adam adicionou nessa atualização passada Bora tá virando aqui o Enormossauro Porque essa modelagem do Enormossauro Supremo Tá muito top mesmo Pessoal olha esse rostinho do Enormossauro que top Ficou muito bonito mesmo aqui essa modelagem dele Olha o tamanhão do Enormossauro Supremo Chega não aparece aqui na tela direito Temos aqui esse golpe da cauda que tira muito dano mesmo aqui Acabamos de matar aqui uma galinha Olha isso que top Olha o jeitinho que ele solta aqui essa habilidade dele Também temos aqui o modo de mísseis Onde a gente consegue tá soltando aqui mísseis bem da hora né pessoal Muito legal demais aqui Essa transformação do Enormossauro Supremo E também temos aqui o Fogo Fato Essa modelagem do Fogo Fato Supremo ficou muito top mesmo Olha esse jeitinho que top né meus amigos Esse foi o terceiro addon aqui da nossa lista Agora bora tá vendo o segundo addon Acabei de tá mostrando pra vocês o melhor addon do Ben 10 Força Alienígena Agora eu vou tá mostrando pra vocês o segundo melhor addon aqui dentro do vídeo Bom, peguei aqui o addon do Ben 10 Clássico Como vocês podem ver aí na tela Nós estamos aqui na V4 Lite desse addon E como vocês podem ver galera Olha o tanto de poderes que nós temos dentro desse addon Olha isso que bacana Na minha opinião esse é um dos melhores atos do Ben 10 Clássico Porque os poderes dos aliens A modelagem dos aliens está muito top mesmo Bora tá pegando aqui o nosso Omnitrix E lembrando pessoal Temos aqui a visão em primeira pessoa ok Só deixa eu tá ativando aqui esse Omnitrix Bora tá deixando ele aqui no nosso pulso E olha essa modelagem que top Ficou muito fera mesmo aqui Essa modelagem desse Omnitrix Deixa eu tá colocando aqui Rapidex em primeira pessoa Pra vocês estarem vendo aqui os hologramas dos aliens Bora lá Muito top mesmo aqui esse addon Bom, o primeiro holograma que nós temos aqui é o besta Também temos aqui o 4 braços Massa cinzenta XRL8 Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo Onde eu mostro um pouquinho desse addon Ok meus amigos Ficou muito top mesmo esse vídeo Eu recomendo vocês estarem assistindo ele Lembrando que o link de cada vídeo Onde eu mostro pra vocês a review desses addons Vai tá aqui na descrição do vídeo ok Bora tá vindo aqui Um alien bem top Bom, vou tá pegando aqui galera Deixa eu ver qual alien eu posso tá mostrando aqui pra vocês Porque os aliens aqui tá muito top mesmo Logo de começo já vou tá mostrando pra vocês o gigante Porque o gigante desse addon tá muito legal Galera, olha essa visão do alto em primeira pessoa do gigante Que top Ficou muito bonito mesmo aqui Essa visão em primeira pessoa Olha os bracinhos dele Que demais né pessoal E olha o tanto de vida que o gigante tem dentro desse addon Ele tem muita vida Bora tá deixando aqui em terceira pessoa rapidinho Pra mim tá mostrando pra vocês Alguns desses poderes que o gigante acabou de receber Mas antes disso eu vou tá aumentando mais a minha visão Porque não, não vai tá dando pra ver aqui os poderes direitos aqui do gigante Né galera Bom, essa modelagem do gigante tá muito top mesmo Temos aqui esse poder do gigante Que ele dá uma mega pisada aqui no chão Olha isso que top galera Acabamos de matar aqui uma galinha E ganhamos aqui terra aqui no nosso inventário Muito legal demais aqui esse poder Temos aqui esse outro poder Que ele começa a tá dando aqui um super pulo Olha isso que demais galera Acabamos de tá destruindo aqui Essa montanha Olha isso E por último temos aqui esse poder Que ele consegue tá soltando aqui os saios Pela mãozinha dele Ficou muito top mesmo aqui Cada poder que o gigante recebeu dentro desse addon Bora tá virando aqui o próximo alien Aqui da nossa lista Olha o tanto de bloco que a gente conseguiu tá destruindo Olha o tanto de item que tem aqui no nosso Minecraft Né galera Chega o meu Minecraft tá lagando aqui mais de boa Bora tá esperando aqui o nosso Omnitrix Tá carregando novamente Pra gente tá virando aqui outro alien Quem ainda não deixou o like no vídeo já vai deixando o seu like Que vai tá fortalecendo demais aqui o canal Lembrando galera Temos aqui vídeo toda semana Bora tá virando aqui o 4 braços Um dos aliens favoritos aqui da galera que curte bem 10 Bora tá virando aqui esse mega alien Bom pessoal Virem aqui o 4 braços E ficou muito épico mesmo aqui Essa modelagem dele Olha essa texturinha dele Que top né galera Temos aqui esse poder Mas primeiro a gente precisa tá habilitando aqui Alguns poderes que a gente ganha dentro desse addon Ok galera Antes tinha os spaws dentro desse addon aqui dos vilões Mas eu não sei o que aconteceu Que parece que o criador do addon Tirou alguns spaws aqui dos vilões Como o Kevin On Civil Gax O Kevin normal né galera Mas tirando isso Esse addon tá muito top Eu não vou tá mostrando pra vocês todos os itens Porque não o vídeo vai ficar muito longo Mas eu quero que vocês testem cada alien Na casa de vocês Em primeiro lugar Ficou maior a do barra mod do Ben 10 Para o Minecraft PE Meus parceiros Olha o tanto de item que tem dentro desse addon Temos muitos Omnitrix Temos muitos aliens Olha isso que top E a textura de cada item De cada item Tá muito legal Bom Bora tá pegando aqui o meu Omnitrix preferido Que é o Omnitrix do Ben 10 Zombie Universe E bora tá vindo aqui Os aliens dele Que top né galera Como vocês podem ver O holograma de cada alien Ficou muito bonito mesmo Bora tá virando aqui o Blox Olha essa textura do Blox Que épico Gostei demais aqui Dessa modelagem do Blox Como vocês podem ver Ganhamos aqui esse poder Que a gente consegue tá virando aqui Um cubo Muito bonito mesmo aqui Essa modelagem do Blox Também temos aqui o Chamas Que tá bugado né galera Mas vocês podem ver Que a textura desse poder Tá bem legal Bora tá virando aqui O Choque Squat Olha essa modelagem Do Choque Squat Que bacana Gostei demais aqui Dessa modelagem dele O Choque Squat Tem aqui esses poderes De raio Que consegue tá tirando Bastante dano de vida Bora tá vindo aqui Próxima abas de alien Porque Dentro desse addon Nós temos muitos aliens No Omnitrix Tu Ben 10 Omniverse Olha isso que top Esse addon deve ser O addon mais completo De Ben 10 né galera Olha o tanto de coisa Que top Virei aqui o feedback Um dos melhores aliens Já feito na história Do Ben 10 E ganhei aqui Esse poder de eletricidade Olha isso que top Também temos aqui O gigante Se eu não me engano O gigante deve tá Na última aba de alien Isso mesmo galera Temos aqui Esse Wayne Big E olha Essa textura Essa modelagem Do gigante Que top Vocês podem perceber Que o gigante Não tem tanta vida Igual Do segundo addon Que eu mostrei pra vocês Ok galera Ficou muito bonito Mesmo aqui Essa versão do gigante Do Ben 10 Omniverse Conseguimos aqui Dar um super pulo Aqui quando a gente Pula com ele Na verdade A gente não dá Um super pulo A gente dá um pulo Normal aqui né galera Mas olha isso Que top Gostei demais Aqui dessa modelagem Do gigante Deixa aqui embaixo Nos comentários Qual foi seu top 3 addon De Ben 10 Que eu vou tá Vendo aqui O seu comentário E vou tá deixando Aquele coraçãozinho Bem top Ok galera Quero ver muito aqui O seu comentário Virei aqui O fogo fato E essa modelagem Do fogo fato Tá bem normalzinho Né galera Bora tá pegando aqui O próximo Omnitrix Aqui da nossa lista Vou tá pegando aqui O Omnitrix Do albido Porque esse Omnitrix Tá muito top mesmo Porque dentro dele Aparece aqui Os aliens supremos Isso mesmo Aparece aqui Os aliens supremos Que apareceu Lá no Ben 10 Omniverse Coloquei aqui No meu pulso Esse Omnitrix Do Ben 10 Omniverse E bora Tá vendo aqui O Enormossauro Bom Essa modelagem Do Enormossauro Ficou muito top mesmo Aqui Gostei aqui Dessa modelagem Dessa texturinha dele E olha Esse Enormossauro Supremo É uma das melhores Modelagens Que o criador Adicionou Dentro desse Adam Ganha aqui Esse poder de TNT Que a gente consegue Tá explodindo aqui Essas coisas Aqui dentro Do Minecraft Né meus amigos Bora Tá virando aqui O Riot Olha essa modelagem Do Riot Que top Também temos aqui O Riot Supremo Olha isso Que demais Né galera Ficou muito bacana Mesmo aqui Essa modelagem Do Riot Supremo Deixa aqui Embaixo Nos comentários Galera Qual foi Seu alien Preferido Desses aliens Que eu tô mostrando Aqui pra vocês Dentro desse Top 3 Melhorizados Essa modelagem Do Fogo Fato Foi uma das melhores Modelagens Como vocês podem ver Guiamos aqui Esse poder de fogo Igual do Chamas E também Esse outro poder Que é igual Do Cipó Selvagem E também temos aqui Essa forma Suprema Do Fogo Fato Supremo Olha isso Que top Agora eu vou tá Mostrando pra vocês O Bill Omnitrix O Omnitrix Que tá cheio Aqui de fusões Bem bacana Bom A primeira fusão Que nós temos aqui É o Atômico Junto com o Alien X A fusão mais poderosa Na história Dos aliens Do Ben 10 Olha essa modelagem Dessa fusão Que irado Ficou muito épico Mesmo aqui Essa modelagem Temos aqui Esse poder Super da hora Que tira bastante dano E também temos aqui Esse mini poderzinho Que tira também Um pouquinho de dano Né galera Ficou muito top Mesmo aqui A modelagem Desse poder Também temos aqui O 4 Enormossauro E essa textura Desse alien Foi uma das melhores Modelagens Porque Olha esse efeito Olha essa modelagem Olha esse detalhezinho Aqui do Omnitrix Que tá Ali no peito dele Olha que top Né pessoal Ficou muito bonito Mesmo aqui Essa modelagem Do 4 Enormossauro Que é a fusão Do 4 braços Junto com o Enormossauro Também temos aqui O Crash Hopper Que é A fusão Do Crash Hopper Junto com o Shock Squat Olha isso Que top Gostei aqui Dessa textura Aqui desse alien Muito legal demais Ok galera E esse foi O primeiro Adam Aqui da nossa lista Já vai deixando O seu like No vídeo Que vai estar Fortalecendo demais Aqui o canal Lembrando meus amigos Que aqui dentro Do canal Nós temos vídeo Toda semana Se inscreve aqui No canal Ativa o sininho Pra não tá Perder nenhum vídeo De atualizações Do tipo em 10 Ou top 3 Que vai estar Alegrando muito A sua vida Se inscreve E compartilhe O canal Para os seus amigos Pra gente Tá batendo aqui Nossa meta De 20 mil inscritos O mais rápido possível Muito Mas muito obrigado Pela audiência De cada um de vocês Muito obrigado Pelo apoio Que vocês sempre dão Aqui no vídeo Galera Nesse exato momento Tá aparecendo aqui Alguns vídeos Aqui da tela final Assista esse vídeo Que tá bem da hora Esses vídeos São um vídeo Onde eu mostro Pra vocês A review Desses addons Que eu mostrei Aqui pra vocês Dentro desse vídeo Eu mostro pra vocês Esses addons Com mais detalhe Ok? Muito Mas muito obrigado Por vocês assistirem Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau